10h36, lembra daquela promessa que o secretário municipal da saúde aqui de São Paulo, Sabino, fez no Manhã Bandeirantes de que o Ministério da Saúde havia garantido o repasse de novas doses para a cidade, lembra? Sim, sim, sim. Parece que chegou e por isso a partir de amanhã o imunizante contra a dengue estará sendo aplicado em toda a cidade, crianças entre 10 e 14 anos. Maira de Jaimo, bom dia, tudo bem? Oi, Lupato, bom dia para você, para o Sabino e para todos os ouvintes. Pois é, então chegou hoje um novo lote de vacinas contra a dengue na cidade de São Paulo, então, como você falou, a partir de amanhã todas as crianças de 10 a 14 anos de idade da capital vão poder tomar a vacina contra a dengue. Hoje, a imunização está voltada ainda apenas para as crianças dessa faixa etária residentes nos bairros de Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara, na Zona Oeste, que são os mais afetados pela doença. E até agora, 2.084 doses foram aplicadas, o que representa 25% das 8.310 recebidas inicialmente. Mas hoje, então, esse novo lote chegou e vai permitir a ampliação. No total, 177.679 doses foram repassadas para a capital pelo Programa Nacional de Imunização. Então, a partir de amanhã, essas vacinas já vão ser aplicadas em todas as 471 unidades básicas de saúde, e aí vai direto de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite e aos sábados no mesmo horário, mas aí só nas amas UBSs integradas. Para receber a vacina, a criança tem que estar acompanhada de um responsável, portando documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência ou escolar. E também é importante a gente ressaltar que a criança não pode ter sido diagnosticada com dengue nos últimos seis meses. Segundo dados do último boletim da Prefeitura, divulgado nessa semana, a cidade de São Paulo teve 39 mortes por dengue confirmadas neste ano até agora e 114.314 casos. Então, muito importante essa vacinação. Além da capital, mais 49 cidades nas regiões de Campinas, São José do Rio Preto e Aquífero Guarani estão recebendo doses da vacina, são imunizantes não utilizados pelos municípios inicialmente contemplados e que vencem entre abril e julho. E ao todo, de acordo com o Ministério da Saúde, vão ser distribuídas 247.009 doses para o estado de São Paulo, sendo 185.989 só para a capital. A seleção foi feita observando as regiões com alta transmissão da doença nos últimos 10 anos, população residente igual ou maior a 100 mil habitantes e também as taxas de transmissão nos últimos meses. E só para finalizar, em todo o país, são 165 cidades que vão receber essas doses remanejadas no Pato Sabino. Boa, Maira. Obrigado. Quer dizer, então, que agora a Prefeitura estende, eram poucos os distritos que receberiam, e agora estende esse programa de vacinação, dada a gravidade da situação, né, Maira? Exatamente. Então, a partir de amanhã, em todas as UBSs da cidade de São Paulo, uma notícia muito importante para os pais responsáveis de crianças nessa faixa etária de 10 a 14 anos, estejam acompanhando a gente agora. Então, amanhã, a partir das 7 da manhã, já pode levar em qualquer uma das 471 UBSs da cidade, vai conseguir fazer essa vacinação. Só essa recomendação de a criança não pode ter tido dengue nos últimos seis meses, não importa se teve antes, se teve uma vez, duas, pode ir lá e tomar a vacina, Sabino. Obrigado, Maira. Obrigado pelas suas informações. E vale lembrar, né, que a ministra da Saúde, Inísa Trindade, tem sido criticada pelas ações do Ministério em relação ao combate à dengue, principalmente por não ter se antecipado. Agora surge uma informação, está nos jornais de hoje, curiosa. A ministra autorizou férias para a secretária responsável pelo combate à dengue, Ethel Maciel. Ela foi para a Índia, passa férias, no auge da pandemia em janeiro. Surge essa informação agora. É difícil de acreditar. Vamos botar aquele inacreditável aí, Lupato, para a gente deixar claro qual é o nosso sentimento em relação a essa decisão da ministra? Inacreditável.